Música Encontrando os fundos um pouco melhor Com você que disseram que já me espalhei Gostei muita coisa no ano maior A amizade A amizade A amizade A amizade A amizades O mu whose face Ela então irmã Quero chorar Quero chorar Quero chorar O meu sorriso Valeu com você assistir Amigo Quero chorar O meu sorriso Valeu com você assistir Obrigado.